Na segunda etapa do campeonato baiano de kart, os pilotos competiram em três categorias, RB 135, Honda 400 e pela primeira vez na categoria Hotax. Estamos aqui lançando a segunda etapa de uma categoria Hotax, que é uma categoria nova a nível mundial, em que vai ter o Campeonato Brasileiro Sul-Americano aqui no Brasil e vamos ter pilotos nossos correndo. Então é um orgulho muito grande para a gente isso. Apesar do esporte ser novo na cidade, a comunidade o recebeu bem. A resposta está aí, cada ano a gente crescendo mais, nós já temos praticamente 50 associados, o número de boxe impressiona até quem veio aqui na etapa passada e sempre está vendo evolução. O campeão sul-americano na modalidade Hotax marcou presença no evento e deu importância à cidade de Vitória da Conquista, pois é a primeira do Nordeste a ter uma competição deste tipo. Hotax é uma categoria feita com os motores fabricados pela BRP. Uma das vantagens desse motor é exatamente a alta durabilidade, por terem o mesmo DNA desses motores de aviação, esses motores marítimos. Então é o crescimento que a gente vê aqui em Conquista, é o mesmo crescimento que ocorre com a Hotax em mais de 70 países onde ocorre o Hotax Max Challenge. Seja para acompanhar os maridos ou os filhos, o público feminino também é frequente nessas competições. Eu sempre acompanho, além de interagir as famílias, eu tenho um esposo que corre e tenho um filho também. Então é um programa familiar que interage também com os amigos, todo mundo. Após duas baterias de cada modalidade, finalmente os vencedores foram anunciados. Na categoria RD-135 e Hotax, ganhou o piloto Márcio Eduardo e na categoria Honda 400, o novato Felipe Guzmão.